Olá gente, estou vindo aqui com mais uma dica caseira, tá? Eu já vim aqui com uma receita de lustra móvel, só que eu fiz com azeite de oliva, tá? Extra virgem de oliva e aqui esse eu vou fazer somente meia receita, tá? Dele, a receita completa é 200 ml de amaciante, tá? Que eu vou fazer até aqui, ó. Esse amaciante é caseiro, tá gente? É o meu concentrado. Ele está até com um pouquinho de espuma aqui. Se fosse 200 ml, eu colocaria 3 colheres. Como não são, eu vou colocar dessa colher aqui, ó, que tem dois tamanhos. Vou colocar uma colher de sopa de óleo mineral. Poderia colocar óleo de cozinha ou qualquer óleo de cabelo. Aí estou colocando uma e uma dessa aqui. Certo? E a gente mexe. Coloca sobre o pano. Pode passar no móvel sem medo. Eu vou agora no móvel da sala, deixo ele ficar sujo. Até assim as bordas da minha televisão, eu limpo, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui. Eu peguei esses dois panos, tá? Os meus paninhos, que vocês já conhecem. E eu preferi pegar esses pra vocês poderem ver melhor. Eu prefiro até passar com branco, apesar dele ser grande. Mas pra vocês verem que tira a sujeira e depois você vem com outro pano que não tenha, que não solte pelo. Você pode botar num borrifador, se você quiser, tá? Borrifar. Ou você pode colocar assim como eu vou colocar pra vocês. Certo? Vou dar uma paradinha aqui pra levar a câmera lá pra vocês verem. Bom, gente. Aqui tá meu móvel, tá? De sala. Meu rack, ou meu rack, como queiram falar. Tá? Então eu deixei aqui, ó. Vocês veem? Deixei juntar a poeira. Pra que vocês pudessem estar vendo. Certo, ó? Agora eu vou colocar aqui a câmera pra vocês poderem ver. Vou colocar... Vou dobrar um pedacinho aqui. A misturinha está aqui, tá? Se quiser borrifar, pode borrifar. Ó. Vou umedecer o pano um pouquinho, tá? Pra que vocês possam... Está vendo aqui? Ele tira a sujeira e além disso dá brilho. Ó. Até o pezinho da televisão que eu vou estar passando pra que vocês possam ver. Geralmente fica assim. Casa de praia. Casa... Muito mosquitinho que... Faz cocôzinho. Então eu, gente, costumo passar até aqui, ó. Só não passo na tela da TV. Tá? Então eu quero que vocês vejam. Ó. Como eu disse pra vocês, ó. De cocôzinho, de mosquito. Tem mais espaço aqui. Então olha aqui, gente. Olha a quantidade de sujeira. Vocês estão vendo isso, né? Então a gente pega esse outro pano aqui. A planela. Ou um pano que não solte. Tá? E você dá o seu brilho. Creio eu que já deu pra vocês verem que realmente, ó, limpa. Tá? Limpa mesmo. Então aqui na TV, ó, vou mostrar pra vocês como é que eu faço na TV, ó. Só na lateral, aqui em cima, eu não passo. Pode até passar, mas muito leve. Aqui na parte de trás, eu passo, tá? O amaciante. Eu vou até virar aqui a TV aqui. Deve tá bem suja. Então eu vou virar aqui, ó. Eu passo, ó, na hora, dá o brilho. Então com óleo mineral, vocês não precisam ter medo. E mesmo que fosse com óleo de cabelo, ou que fosse com óleo, não deveriam ter medo. Tira a sujeira e ainda deixa o brilho. Olha isso. Agora só vir com esse paninho, como eu disse, que não solte pelo, ó. Olha a diferença. Faz a diferença, né, gente? Faz a diferença. Então é só uma dica caseira. Olha o brilho, como é que ficou. Bem diferente. Eu posso mostrar a vocês, porque aqui, nesse canto aqui, eu não limpei. Onde estão aqui as minhas coisinhas. Olha, tá empoeirada aqui. Eu vou tirar aqui. E vou mostrar a vocês. Ó. Tá com poeira, tá? Vou passar uma outra parte do pano, pra que vocês possam estar confirmando. Ó. Molhei. Tá vendo aqui? E agora eu vou passar. Além de ficar perfumado. O brilho é instantâneo, gente. É instantâneo. Olha aqui. Imediato. Tá? Ah, você virou o pano. Então vamos virar o pano de novo. Aqui, ó. Vou passar agora essa parte. E tem, ó. Tem aqui, ó. Na mesma hora, vocês vão ver como é que dá. Olha como é que modificou. Olha o brilho que deu. Ah, mas não vai ficar oleoso. Não, porque você vai tirar o excesso. Com esse paninho aqui. Olha lá. E vai ficar uma coisa bonita. Tá certo assim? Então tá aí, gente. Mais uma dica de economia, né? E facilidade caseira. Não sei se vocês lembram. Esse aqui são os meus perfumadores de ambiente que eu coloquei aqui. São os paninhos de crochê que eu faço. Então, gente, termino aqui com essa dica. Tá? Com esse brilhozinho aqui na TV. Pra vocês poderem ver. Tá? Ó. Aqui nós não demos o brilho. Só passamos o óleo, ó. Pra gente ver. Olha lá, olha. Olha o brilho. Tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijão. Tchau. Tchau. Obrigado.